Música 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 Coé rapaziada, beleza? Seu FarolkGamer Então vamos continuar aqui no Deve ser o décimo sétimo vídeo, acho, décimo tal vídeo A respeito da campanha Explicando a campanha Black Ops 3 Tamo aqui pros amigos Black Ops 1 Entendendo muito, 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 muita coisa interessante Estamos voltando pra Ops 1 pra entender A lavagem cerebral do Mason Os projetos de Mika Ultra Os projetos que o Sebastian Kruger Que tava explorando A pedido dele, tava explorando Pra usar a tecnologia dele De controle mental, né? Que iria acontecer nas 2064 2065, que deu errado Então vamos ao Correio 77 Para Ryan Jackson de Greg Weaver Assunto Cristina Raskova Cristina Raskova Não é estranho esse nome Cara, eu sou o Jackson Você me foi indicado Pelos meus sócios Jason Hudson É... Deixa eu procurar a Cristina Raskova Tá Ó, Cristina Raskova É uma agente dupla Da Cia E uma operativa GRU Que significa... É... Mencionado em Black Ops 1 Nas operações Charibis É... É a neta de Gregory Weaver Ah... Interessante 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 Ah... É... Eu lembro desse nome Cara, eu sou o Jackson Você me foi indicado Pro meu sócio Jason Hudson Ele diz que você é o melhor analista em Langley E pode encontrar qualquer coisa Qualquer um Depois que pega a pista Você poderia me ajudar É um pouco fora do padrão Mas acho que você vai simpatizar Com o meu pedido Encontrei uma informação recente De que Olga Minha irmã mais nova Que eu pensei Que tivesse sido morta O grande expurgo De fato sobreviveu Os horrores de Stalin Ela foi dotada Pela família Prozorova E mais tarde Se casou com um homem Sobre o nome de Raskova Pelo que eu entendi Posteramente Olga morreu no parque De sua filha Cristina que sobreviveu Cristina que sobreviveu Até onde eu sei Ela ainda vive em Moscou Até hoje Informação acaba aqui Agradeço qualquer ajuda Que você puder oferecer Em localizar a minha sobrinha Esta menina Cristina É o único parente Que eu ainda tenho neste mundo E eu ficaria em dívida com você Se você de alguma forma Pudesse encontrar uma pista Não importa o quão pequena Que me levasse em controla Obrigado pelo seu tempo Agradeço qualquer ajuda Que possa oferecer sinceramente Em Greg Weaver Data 77 para Ryan Jackson De Richard Cain Assunto Gregory Weaver Ryan, respira esse pilhete Sobre a suposta Sobrinha do agente Weaver Cristina Você não deve ir adiante Com o pedido dele Dê a ele o que ele precisa Para ele sair do seu pé Você sabe como fazer Cain Data 77 para Gregory Weaver De Ryan Jackson Assunto e resposta Cristina Raskova Cara Sr. Weaver Sobre o seu questionamento Contado com a declaração Do seu Cristina Raskova Permita-me oferecer Minhas condolências Sobre a sua situação atual Gostaria de poder ajudar mais Infelizmente Não tenho acesso A informação que você quer Contudo mandei seu pedido Para uma encarregada direta Na esperança De que ele possa oferecer Uma melhor geração Em termos de ação Meus desculpas Por não poder completar seu pedido Mande meus agradecimentos A Sr. Hudson Por referência Talvez mais tarde Eu possa ser o último Mas o último Sinceramente Ryan Jackson Malícia Chefe APLAA E o último correio de 78 Caramba Quanta coisa Esse deve ser longo Data 78 para Ryan Jackson De Richard Cain Assunto parabéns Ryan tudo foi aprovado Você trabalha para mim agora Assistente especial para ADDO Barra SAD Vale as suas coisas É hora de subir com os grandes Bom trabalho Ryan Vá para casa Beijo a sua esposa E tenha um ótimo final de semana Com sua família A partir de amanhã você é meu Cain 78 para Alex Mason De Jason Hudson Assunto não faça isso Mason Eu vi um relatório Eu sei o que você está pensando Fique longe de Johannesburgo Entendeu? Eu estou observando você Especialmente aquele cara Caindo a SAD Eu estava só esperando você Estregar tudo Não demotivizar ele Fique longe de Johannesburgo Mason Fique longe JH Data 78 para Ryan Jackson De Richard Cain Assunto C Ryan Quero que você comece um arquivo Sobre a categoria OPC Ninguém acessa a linha de você e eu Começam com o compilado de tudo Que temos sobre Nova 6 E os jogadores envolvidos Vamos discutir os detalhes Especialmente Mantendo em contato Então a partir desse ponto Os caras começam a investigar A partir de 25 de 78 Investigam sobre A categoria OPC Sobre Nova 6 Novamente Novamente né Data 78 para Ryan Jackson De Richard Cain Assunto OPC Ryan Mandei um detalhamento logístico Sobre a operação Charidis Proposta este assunto Ah Isso significa OPC Operação Charidis Proposta Este assunto é super secreto E você não deve discutir Essa operação com ninguém Além de mim Hudson Mason E Weaver Tem muitos amigos na agência E essa operação não será muito popular Para dizer o mínimo Mas você tem seguido esses três bem de perto E sei que você entende o perigo potencial De que eles representam a segurança nacional melhor do que ninguém Vá para Londres Fale com o Barclay Hendry Ele vai produzir os melhores anúncios deles Você é minha ponta de lança nisso Não me decepcione Cain Data 30 de outubro de 78 Para Ryan Jackson De Richard Cain Ryan Seu pedido de situação de campo foi aprovado Minha secretária está enviando os formulários para assinatura agora Sabe que seus esforços nos últimos anos com o caso Mason Não passaram despercebidos Por conta disso Minha secretária também está deixando um agradecimento de mim para você É uma ferramenta valiosa Estou certo de que você vai achá-la educativa Como eu achei quando eu estava no seu lugar Absorva as direções do homem Imprimente-as geralmente Vai ajudar no campo Não vou pedir para você transformar um arinho Uma força combatente Mas vou ficar aguardando as atualizações operacionais A sua influência Sucesso Cain E foi assim que acabou Então A partir desse momento eu estou começando a investir E estudar o projeto do W6 E tentar ir adiante Usar ele com uma arra biológica Vimos aí Sua permissão para seguir um programa conjunto com a Coalescence Corp Em Singapura Uma pesquisa que revelamos com a unidade de 102 É notável E vai precisar de muitos testes para sair do lugar É claro Assinei os alguns compromissos com a Coalescence Corporation Que precisamos resolver Mas Nova 6 não Mas Nova 6 não nos tem atividade parada em depósitos Olha Então realmente quer utilizar Falo com mais detalhes na próxima semana Mande aprovação para Rodney Para que possamos começar Muito obrigado a esse cara Bom Aqui não teve continuidade Por que? Será que foi aprovado? Vamos ver aqui Pesquisa Nova 6 passa um projeto Assunto FWD Pesquisa Nova 6 Para chefes de divisão da CIA Beverly Hills Conforme seu pedido Aqui estão os memorandos da pesquisa Nova 6 E seus relatórios Eu também solicitei arquivos de referência de Filipe para sua revisão Então estamos Nova 6 relatórios Pesquisa extensivo 1 Membros de pesquisa 1 Membros de pesquisa 2 Pesquisa Nova 6 e MK1 Vamos ver aqui Está escrito aqui Para chefes de divisão Filipe Cox Do DDIT Conforme seu estado Você pode solicitar a sua equipe Que encontre os arquivos de referência baixa nas nacionais Ao projeto de pesquisa especial Nova 6 Tá Então vamos começar Nova 6 relatório de pesquisa extensivo 1 Data 25 de dezembro de 2055 Para chefes de divisão da CIA Beverly Hills CC Chefes de divisão Filipe Cox Do DDIT E Sebastian Kruger Assuntos de pesquisa do projeto Nova 6 Impacto potencial Beverly Em anexo da descoberta da equipe de pesquisa sobre o impacto potencial da Nova 6 No nosso trabalho atual com a Coalesce Corporation Ainda estamos reunindo dados sobre as implicações longas no alcance deste relatório Mas a perspectiva é promossora para confidencial E acho que isto é a vantagem definitiva que estivemos procurando para fechar isso Dê uma olhada antes do final de semana Consistência vale a leitura Projeto Nova 6 Nova 6 relatório de pesquisa confidencial chave de pesquisa confidencial para assistência de pesquisa Segunda assistência de pesquisa Os nomes estão em confidencial então Nova 6 Membros de pesquisa 1 Data 1 de dezembro de 55 Para a chefe de divisão Filipe Cox Do DIT Do DIT E Sebastian Kruger Assunto pedido de unidade de pesquisa e análise Filipe Estou tentando usar os canais adequados para isto Eu tenho um projeto que precisa de alguns cuidados de um grupo de seus subordinados A chance de organizar a equipe de Barry para uma conversinha no semana que vem Fique à vontade para participar Acho que o assunto é sua praia Estamos em um orgânico fosfato que pode ter um impacto sério e confidencial Me avisa se puder esse cara O que é esse confidencial? Nova 6 Membros de pesquisa 2 Data 19 de dezembro de 2045 para a chefe de divisão Filipe Cox do DIT De Sebastian Kruger Assunto resposta pedido de unidade de pesquisa e análise Recebi sua mensagem Barry e o seu pessoal ainda estão trabalhando no meio perdido Não se preocupe Você vai ter de volta o tempo para os experimentos LAPIX Prometo Já deixei você na mão FK Nova 6 Pesquisa Nova 6 Mk1 Data 3 de fevereiro de 2049 Para a chefe de divisão da CIA Beverly Hills De Sebastian Kruger Assunto resposta pro projeto Nova 6 Confidencial Beverly Confidencial Estou muito perto de me permitir o nosso acesso a confidencial Eu sei que tivemos essa discussão diversas vezes Mas vou continuar precisando pelo acesso ao resto dos materiais Entende as ramificações, mas se queremos continuar na nossa trajetória atual Então precisamos de confidencial e fazer isso acontecer Nós temos uma situação de compensação O potencial de confidencial e confidencial Eu vejo quando quiser a discutir isso Esse cara Não temos muitas informações disso Eu realmente fiquei confuso um pouco Mas eu estou entendendo aí O interesse abaixo do Kruger Pelo Nova 6 Próximo projeto secreto E penúltimo Tecnologia IND Assunto de tecnologia IND Para a chefe de divisão do Philip Cox Do DIT Philip, como pedido Peguei as seguintes dados do servidor Se você estiver interessado em saber mais Por favor, me ligue Qual é esse IND Kruger Cartão 1, 2, 3, 4, SK? Vamos lá então Cartão 1 Data 11 de março de 2057 Para Sebastian Kruger Assunto obrigado por Nova York SK tem que dizer que Nova York bombou Você precisa vir para Zurique Tem algo que pode espetar seu interesse Me diga como puder Pete Pfeiffer Diretor de relações públicas Tinha Esse aqui é o garoto grego Que introduziu o Sebastian Kruger Aquareces Corporation Lá para o Se não me engano foi para o Benjamin Giles Benjamin não Gregory Beverly Beverly Giles Cartão 2 21 de março de 2057 Para Sebastian Kruger Assunto Resposta Novidade sobre o projeto IND SK Sempre quer que você venha a ver as novidades Sem esse Sem Wayfair Não Acho que esse Sem Wayfair Que era o CEO Acho que esse Não era esse Não é esse Beverly não Achamos que realmente vai ser uma tecnologia de sucesso Nossa equipe principal de realistas Fazendo uma rápida pesquisa em desenvolvimento Nunca vimos nada assim Deveríamos falar sobre o financiamento Sinceramente Pit Pfeiffer Diretor de Relações Públicas Polécia Scope Carta 3 Dato 20 de maio de 2057 Para Sebastian Kruger Assunto de resposta Avanço do projeto IND SK Recebi sua mensagem de voz Você disse relacionamento de benefício mútuo? Que foi? Não parece com o Sebastian que eu conheço Voltou para a medicação? Certo Vou mandar isso Me liga amanhã Pit Pfeiffer Diretor de Relações Públicas Polécia Scope E a carta 4 Dato 1 de junho de 2057 Para Sebastian Kruger Assunto Resposta Resposta São Francisco Cúpula de Engenharia SK Eu falei com o SEM Ele está dentro Gostaríamos de ver uma amostra de teste Da N6 Nova 6 Assim que você puder produzir Alguns dos nossos graus de P&D Acreditam que poderia nos dar a vantagem Que procuravam nos testes clínicos Olha Então Realmente achando que o Unidale E o Nova 6 São São Tecnologia para Todo mundo É claro Mas só a gente Acontecebendo que não O objetivo de Sebastian Kruger Foi muito além E o último projeto Projeto Corvus Esse sim É muito importante também Para o B3 Eu acho que a gente vai adentrar mais ainda agora Assunto do projeto Corvus Para a chefe de visão Ah O Beverly Gills É o chefe de visão da CIA Não tem nada a ver com a Qual é essa Segue os dados Para satisfazer seu interesse No projeto Corvus Me sinto um sido arriscado Mas mais uma vez Tudo está sob controle Atenciosamente SK Corvus de recrutamento Memo Memo 1 Memo 2 Cobaias Memo 1 Memo 2 E Kruger Salim Memo 1 Vamos lá começar com Corvus de recrutamento Memo 1 Data 19 de agosto de 2057 Para a chefe de visão da CIA Beverly Gills E Sebastian Kruger Assunto da aquisição de talento Beverly Conforme nossa conversa Agradeceria se você enviasse aquele memorando A todos os chefes de divisão Até o final da semana Espero o sucesso dessa vez Deveríamos discutir o detalhe da logística Da operação secreta Editado Recrutamento Memo 2 Data 27 de agosto de 2057 Para a chefe de visão da CIA Beverly Gills De Sebastian Kruger Assunto Resposta Aquisição de talento Beverly Para responder a sua mensagem de voz Estou procurando por pelo menos 50 funcionários no total E editado Assume estou pressionado no áudio E editado durante a primeira fase SK Corvus Cobaias Memo 1 Data 12 de janeiro de 2058 Para recrutadores e senhores DL Disse Sebastian Kruger Assunto Cobaias Memorando Os seguintes estabelecimentos Possuem agora oportunidades principais LFR Correction Facility Selage Prison Thinron Facility Itaia Reconciliation City Voracuta Labor Camp N1 Queensland Rehab Century E Babock Park Work Release Estamos procurando especificamente Por cobaias e prisões perpétuas Consecutivas Ou que estão atualmente esperando a execução Por favor consulte o escrito Projeto para mais detalhes E alocação orçamentária Cobaias Memo 2 Data 8 de janeiro de 2058 Para recrutadores e senhores DL De Sebastian Kruger Assunto Resposta e Financiamento Memorando Para aqueles de vocês Que perguntaram sobre os mínimos do orçamento Eu encaminhei E editado para suas contas estrangeiras Esse editado é o valor Números Usem esse financiamento em conformidade As seguintes situações foram registradas Na lista de oportunidades principais Simão Facility P1 Oficiais não receberam os avanços cordialmente Itaí Reform Facility P1 Indivíduos muito instáveis para o projeto Por favor garantam que os contatos 54 de tomem ações corretivas Uma vez que o formento já foi entregue LFR Correston Facility P1 Tempo de viagem prejudicial para editado Percuta Labor Camp N1 P1 Custo de transporte e atividades sociais considerados muito arriscados As seguintes são instalações consideradas boas substitutas do momento Carioque Prison Calcambuque Reform Facility Lezu Prison Complex Provincia Labor Camp 215 215 Pinguo Juan Creston Home Tá Covescobaias Remo 3 Insert SP Corros Logo Hã? Pera WTF O que 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 ta escrito Insert SP Corros Logo Se ta aqui o logo Data 16 de agosto de 2048 Para recrutadores de sênios da ED Sebastian Kruger Assunto Grupo de Controle 012 Memorando Diversos dos inspetores atuais trouxeram a minha atenção Numerosas variáveis não intencionais Imprevistas no nosso recrutamento atual Por causa disso você deve agora recrutar com base nos seguintes critérios Para garantir a vida útil dos cobaias durante os testes Isso inclui grupos de controle S03016 Passo 1 Passo 2 S3 5 É tudo editado Não tem como saber E o último Kruger Salim Memo 1 Natas 20 de agosto de 2049 Para a chefe de divisão da CIA Beverly Gills e Sebastian Kruger Assunto Resposta Lista de finalistas Beverly Conforme nossa conferência telefônica de segunda-feira Aqui está a lista dos finalistas para o cargo de terapeuta e comportamental No projeto SP Corros Salim é altamente recomendado Opiniões Dr. Dr. Yusuf Salim Dr. 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 Hildes, doutor Fredris Tader, doutora Paula Merced e doutor Antônio Camorata Camorata SK bom então aí vemos um maior aprofundamento no que o Sebastian Kruger estava explorando muito interessante galera, muito interessante bom, aqui temos aqui os trechos de áudio e a gente vai ouvir a gente vai ouvir sim nesse episódio não sei se todos esses a gente vai ouvir, porque são bastantes esses aqui não vou fazer só um aqui, vamos ver os OSP Coves, arquivos de dados 17 de 975 caralho, ainda bem que não são todos fontes, risco de segurança do complexo, arquivos dos funcionários recomendação complexo, de equipamento confidencial voz identificada aqui doutor Yusuf Salim conteúdo, melhor comparação de áudio tá e Sebastian Kruger aqui também então vamos ver aqui então vamos ver aqui trechos de visualização então vamos ouvir esses áudios do que o o que o Yusuf Salim e o Kruger estão trabalhando e tal como é que está escrito registro de teste médico então vamos ver esse primeiro trecho de visualização É importante que todos nós Fiquemos calmos Que fiquemos seguros Todos queremos a mesma coisa Fique apenas na minha voz Cada palavra que eu falar Lhe ajudará a relaxar cada vez mais Não há nada a temer Deixe sua mente voltar ao tempo Que se sentia livre De todas as formas de estresse E preocupações do dia a dia da sua vida Um lugar calmo Um lugar seguro Respire fundo E devagar Enquanto fica mais relaxado Você começa a sentir O ar bater na sua pele Sempre que sentir medo Quero que se imagine Neste lugar de segurança Calmo e em paz Ah, então é isso que eles estavam tentando fazer A floresta congelada Ainda Ainda eu acho que nessa época Ainda existia a floresta congelada Eu acho A imaginação que eles criavam E ideia pra pessoa Em conflito Relaxar e tal Não conseguir pensar E perceber O que está acontecendo de errado Vamos então começar com o registro de teste médico Número 1 Os testes do grupo D estão agora em andamento Com o novo conjunto de pacientes Fisiologicamente similares Condicionamento ambiental diferente Tá Os testes do grupo D estão agora em andamento Com o novo foco principal Estabelecer qualquer relação Entre os traços neurais gravados E memórias cognitivas subsequentes Resultados iniciais Resultados iniciais parecem promissores Pós procedimento Pacientes tiveram os estímulos visados Com certidão relativa Tá Pós imersão Vários pacientes experimentaram Rápidos surtos de paranoia Nestes casos Eu fui incapaz de determinar Se isso era uma condição pré-existente Ou uma consequência Do próprio procedimento Após pequenas epilepsias Durante os testes Paciente D2 reportou Um breve período de audição debilitada Similarmente D5 reclamou De um senso de paladar reduzido E o último Felizmente Ajustar os níveis químicos Do grupo D Falhou em reduzir A frequência das epilepsias Entre os pacientes Bom, vocês estão vendo aí O registro de isso é salinho Agora vamos para o Sebastian Kruger Registro de áudio pessoal Com os testes da etapa 5 concluídos A etapa 6 Buscará reproduzir os resultados Da pesquisa original Em um grupo de cobaias maior Considerando que os processos Cognitivos das cobaias São analisados e identificados Com sucesso Os planos já estão em andamento Para mover as operações Para Zurique Os seus complexos Nos permitirão acesso A potencial expansão Do programa Em outras tecnologias Zurique é onde o programa Corvus pode atingir O seu potencial Estamos à beira De um admirável mundo novo Então realmente Eles estavam Se desenvolvendo muito Nessa tecnologia Em Zurique É o headquarter O quartel general deles E Vocês não poderam ouvir Que ele falou Etapa 6 Lembra que ele falou Daquele arquivo lá Editado Passo 1, passo 2 Passo 3, 5 Passo 6 Aquele é o passo São as etapas Se não me engano Podem ser as etapas Talvez seja a última Então já que foi Bem rapidão Esses áudios Eu vou sim Incluir os outros Porque Acho melhor Fonte de registro Triste de áudio 67 65 Fonte de registro Após cada procedimento A duração desses episódios Pode variar de alguns segundos A várias horas Durante esse tempo As cobaias Parecem incapazes De diferenciar As memórias implantadas Das suas próprias Da mesma maneira A recorrência De medos primitivos Fobias E até mesmo sonhos Cada vez mais frequentes Podem contribuir Com uma sobrecarga temporária Das suas mentes conscientes Para fins de pesquisa E análise futuras Eu chamei esse fenômeno De dissolância cognitiva Dissolância cognitiva É uma desconexão passageira E primitiva Entre o que os sentidos Da cobaia percebem E a realidade Interessante Porque isso que ele acabou de falar Isso é presente no nosso jogo Naquele momento Que a gente está vendo Os corvos Os corvos Os pássaros A gente vê Aquelas visões doidas Da flera descongelada Aquilo é Isso aí que ele acabou de falar Na sua experiência De Não saber O que é real ou não Pela minha segurança E a dos demais membros Da equipe É necessário Que tomemos medidas Para minimizar A ameaça Das cobaias Tomadas por surtos De DC Embora eu relute Em recorrer Ao uso De restrições físicas Pode ser Que eu seja Forçado a isso Se não formos capazes De conseguir Estabilizá-las Mentalmente Por meio Da combinação De terapia Medicamentosa E psicológica E aí que eles usam A flera descongelada Se não conseguirem Aí tem que usar Algum outro tipo de coisa Que eu não faço ideia Vamos continuar então A minha apresentação Ao comitê sênior Foi extremamente Bem recebida O próprio Sebastian Kruger Estava bastante Entusiasmado Com as minhas Descobertas Recentes Embora Vários aspectos Da área Tenham sido Bem documentados Ao longo Da última década Kruger Parecia Bastante Interessado Em como Os efeitos Negativos Da dissonância Cognitiva Têm potencial Para serem Revertidos Gerando um meio Para criar Ou aprimorar As experiências Positivas Embora Eu tenha Alguns questionamentos Éticos Quanto às realidades Da nossa pesquisa Sinto-me confortável Com a ideia De que o meu trabalho Pode levar A novas descobertas No tratamento De vítimas De traumas Psicológicos Ou na questão De controlar As mentes Para quem não está Entendendo Onde eu consigo Esse áudio Pelo menos Vocês não têm Primeiro Você precisa Desse códex Você tem que Zerar a campanha Você tem que Pligar todas as coisas Ou todos os Colecionáveis Que tem acesso A muitas coisas Cada vez que você Comprar alguma coisa Você tem acesso A mais coisas Esses arquivos de áudio Eles estão presentes Na fase Hipocentro Aquela fase lá Que a gente entra Onde foi Desastre Da coleção Naquele mesmo Lugar Lá tem uma sala Que tem Esses computadores E você tem Esses áudios Depois que É armazenado Aqui Cobaias E38 Classe criminoso Mostrou-se um tanto Único no grupo atual Apesar da sua Recusa a cooperar Ou se comunicar Ela mesmo assim Exerce bastante Influência Sobre as demais Cobaias Em entrevistas Conduzidas Imediatamente Após as sessões Com a cobaia E38 De violência E brutalidade Quase idênticos Ao cruzar As referências Dos seus dados Fica aparente Que essas lembranças Correspondem Um dos crimes Mais notáveis Da cobaia E38 Que crime? No momento Que foi preso Acreditava-se Que Jai Xiong Era responsável Por pelo menos Quarenta e duas mortes Cometidas em nome Dos cinquenta e quatro Imortais A organização criminosa A qual Ele jurou Lealdade O mais notável Dos seus crimes Foi a infame execução De membros De uma facção rival Pelo método Que passaria a ser Chamado de Negação da regras Negação da Exatamente A remoção literal E metafórica Dos sentidos Das vítimas Era feita Para causar Medo da morte Absoluta Sem esperanças De uma vida Após a morte Após o estabelecimento De uma dosagem eficaz De uma dosagem eficaz As cobaias Se mostraram Extremamente receptivas A terapia O uso combinado De técnicas De visualização positiva Levou a redução De instâncias De DC Em oitenta por cento Das cobaias Estou cada vez Estou cada vez mais preocupado Os pacotes Os pacotes de dados Apareceram nos traços Financeiro Melhorar vidas Acho que nesse caso Isso aí Estava até mais certo Que ele realmente Melhorar vidas Usando esse método Que é Absurdo A gente acha Que é muito absurdo Mais Que eu não sei Que se daria certo Aquele outro áudio Ele usava Uma dosagem Usava Um remédio Uma coisa assim Para alterar E esse áudio Interessante Estou citado isso Porque Sebastián Krugue Nesse ponto aí Ele foi deixando Erros No antigo Que depois somaram Há muitos problemas Aí Após as reuniões Recentes do conselho As quais não fui convidado Os rumores De que Kruger Pretende realizar A próxima rodada De testes Em outro local Não revelado Persistem Sem dúvida Trata-se de questões De logística Embora desconheça Os últimos avanços Da companhia Em relação Ao IND Estou preocupado Com o fato De que Kruger Escolheu ignorar As minhas preocupações E me excluir Da equipe De pesquisa Para o mapa 4 Ou seja Ou seja Ele quer Só que lance logo O bagulho Para vender Milhões Ele vai Pulando As coisas Vai deixando Os erros Para trás E aí Depois vai somando E depois não se dá Vai dar merda Até o dia 42 Apenas 4 Dos pacientes De testes originais Sobreviveram Os outros A maioria Morreu de falha coronária Durante os testes Um morreu depois De ferimentos Autoinfligidos Tem assim Bom Vamos aí Usar a experiência Agora vamos ver O arquivo de reunião 238 Mr. Krueger O Salim Você não percebeu Controlar a influência Do programa Corvus Nos pacientes Estamos à beira De um admirável Mundo novo aqui Zurique É onde o programa Corvus Pode atingir O seu potencial Olha que interessante Não já é igual Sebaixão Krueger Nada Ah tá Esses são Sarin e Krueger Entendi Bom Vimos aí Um pouco mais ainda Do que o Sarin E o Krueger Estavam fazendo Muito interessante Tá Ah Bom É Por enquanto é isso mesmo Galera Esse vídeo vai ficar aqui Um pouco determinado assim Na pergunta Na dúvida Mas Eu acredito que seria Explicado nos próximos vídeos E nos assuntos seguintes É Não Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Dúvidas e comentários Ah Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Até o próximo galera Seu macaco arqueiro O canal arqueiro Guilherme Vou ficando por aqui E você ficando por aí Até o próximo vídeo Esse vídeo é o mais curto Mas Foi pra acabar mesmo Aquele assunto lá Valeu galera Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.